E a cantar ao desafio, a fazer a minha rima Se tu o puxares para baixo, eu estico para cima Que eu já faço a minha rima, que eu já faço a minha rima Que este homem enganado Que este homem enganado, por estar-lhes a não saber Oh, Carlos é bem acompanhado Que tu vais saber porquê Que tu vais já saber porquê Um é surdo, outro é moco Que um é surdo, outro é moco Ela puxa por um lado, eu já puxo pelo outro Tu espera mais um pouco Tu espera mais um pouco Há tantas mulheres nas ruas Há tantas mulheres nas ruas E eu vou ser obrigado, hoje a puxar pelas duas Posso ir de dormir comigo E de ficar bem acompanhadas Pudeis querer, oh cantadeiras Não é som das desgarradas Que eu vou-vos dizer porquê Que as noites não estão frias Se eu lhes dou uma repeirada Vós nem me jais quinze dias Mas sabes que não me arrelias Mas sabes que não me arrelias Mas sabes que não me arrelias Que do olho daqui não vais sair Que não me fazia quinze dias Para que lado queres cair Para que lado queres cair E tu has de me arrelias E tu has de me arrasar É que aqui está muito buraco Olhei só para o barão Que eu não te digo que não Que eu não te digo que não A Cristiana não goze A Cristiana não goze Que se me desse uma repeirada Eu morria de tuberculose E eu gosto da tua voz Diz que há muitos buracos A minha ideia não muda E aquele áudio tem razão Eu vou precisar da ajuda Que uma mulher bem disposta A mesma parte a ser os minto Que uma mulher bem disposta De uma vez havia cinto Que é uma coisa por cinto Tem é que dar muito gás Tem um buraco na frente E outro buraco atrás E ainda outro buraco Que o mesmo trabalho faz Se para isso for capaz Seja antes ou depois E como não são manetas Com as mãos havia mais dores Seja antes ou depois Seja antes ou depois Cada um faz o que pode Se tu estás a precisar de ajuda Chama aquele homem do bigode Chama aquele homem do bigode Que ele da cabeça padece O outro está a fumar um cigarro E a Cláudia não se esquece Mas eu conheço outra coisa Que te alivia melhor o stress Que este já também venço Que este também venço Que este também já venço Tu és cego e nem me vias Que tu és cego e não me vias Onde falaste-me nas mãos Que tu és cego e nem me vias Que vai para o meio do público Que é quais já estão em três Que é quais já estão em três A Cristiana não receia Que tu duves Mas cada um Onde Cada um Já se faça E se nem me vias Eu não sei se vós sabeis, olha se ali estão três Cá antigas levas o vento, mas olho por falas em três Já não os tens há muito tempo Olha o homem de bigode, olha o homem de bigode Tem uma boa barriguinha, queria ser o Guimbarreiros Para mamar na cabritinha, mas ela tem as mamas secas Vai ter de mamar na minha Mas olha essa barriguinha, aquilo que eu posso rezar Se quiser mamar na dele, eu não te posso ajudar Mas também leva pouco tempo, e ela passa a secar Seja depressa ou devagar, que eu nas cantigas não sou peca Não sei quem é que te informou, que eu já tinha a mama seca Eu já tinha a mama seca, fui pequena mas cresci Isso só labra como no ar, que tu nunca mamaste aqui Que tu cantaste e eu ouvi, que tu cantaste e eu ouvi Eu canto a desgarrada, ai que vais lavar-me dele Minha quadra abençoada, ai que vais morrer a fogo Que ele já não tenha nada Deves ter uma pancada Deves ter uma pancada É nova mas é sacana É nova mas é sacana Olha fica já avisadas Se quiser mamar na minha mama Mas mais as duas ao mesmo tempo Tendes leite para uma semana É verdade cristiana É verdade cristiana Que eu de tretas não me ludo É que o homem de bigode E é por cima é tão barrigudo Eu não sei o que se passa Nem é preciso desenho Que ele dormiu com a mulher Mas foi ele quem ficou branco Eu conheço teu desempenho Eu conheço teu desempenho Olha tu és bom rapaz Para ele ficar branco Tens que aprender como se faz Tu me empregas de marcha atrás Eu hoje vim de ter com alto E esse de filmar as nossas pernas Já furou a tela do palco É verdade cantadeira Minha memória não falha E eu de olhar para as tuas pernas Já está a coçar a tringalha Vou-te dar uma medalha Com uma ideia precoce Olha arranja uma cantadeira E meu amigo que te acolhe Que este é cristiana tosse Que este é cristiana tosse Este homem é porreiro Que este homem é porreiro Deixa lá as cantadeiras Pede antes ao par dos ribeiros Que o meu cantar é verdadeiro Que o meu cantar é verdadeiro Eu levo tudo e eito Eu levo tudo e eito Pede a ele que te coce Que o raio já tenha jeito Moço bem é perfeito E tu sabes que eu não te ligo Repara bem Carlos Ribeiro Tens aqui um novo amigo Diz que o leite de ele dá para uma semana Mas ninguém quer leite de estilo Vou-te fazer um aviso Vou-te fazer um aviso Não me quero armar esperto Que a cantar à desgarrada Eu sigo no caminho reto É que se sobe é mochivo Quando há uma cabra com o pé É verdade meus amigos Eu vou dormir com as duas Cometo a louca e a louca E na hora que eu cansar Ou de mamar uma na outra Não me quero Eu vou dormir com as duas Eu vou dormir com as duas